E aqui o crime não é creme, se tu não deves não teme, eu tô cansado de caô Bala canta toda hora e a favela implora por paz e amor É tiro de ponto 30, cair fuzil fora os parafãos Comunidade toda sofre e o estado acha que isso é normal Só peço paz para as comunidades, que tá sofrendo em meio a calamidade Só peço paz para as comunidades, que tá sofrendo em meio a calamidade 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 E aqui o crime não é creme, se tu não deves não teme, eu tô cansado de caô Bala canta toda hora e a favela implora por paz e amor É tiro de ponto 30, cair fuzil fora os parafãos Comunidade toda sofre e o estado acha que isso é normal Só peço paz para as comunidades, que tá sofrendo em meio a calamidade Comunidade toda sofre e o estado acha que isso é normal